Vamos lá, rapaziada! Chora, cavaco! Vamos, Adão! Vamos muito! Cuida a pena! Quem sabe diz! É, foi ruim a peça, mas fez seis de pressa Uma solução para depressão, fui ao violão Fiz alguns acordes, mas pela desordem No meu coração não foi mole não Clare! Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando, tentar se aproximar Ai de mim, se não fosse o bandeiro cansar Um tamborim pra ajudar a marcar Um tamborim pra ajudar a marcar Vamos eu, logo eu Com meu sorriso aberto e o paraíso perto Pra vida melhorar Malandro desse tipo que balançar Mas não vai, não vai, não vai, não vai Com meu sorriso aberto e o paraíso Fica bem mais legal pra quê? Pra vida melhorar Pra vocês! Pra vida melhorar Pra ninguém melhorar Tanto mando na palma da mão, vamo' lá! A juvelina pra vocês! Salve a roda! Samba aqui, sambali, sambalá! Samba aqui, samba ali, sambalá Lalaia, laia, laia, laia Ei, ei, ei Vou coer a peça Uma solução para depressão Fui ao violão Mas, perante sorte O meu coração não foi mole, não Por quê? Quase que sofri desilusão Quase que sofri Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitamos pra tentar Se aproximar Ai, de mim Se não fosse um bandeiro Cansa Então, ajudaram a marcar O tamborim Pra ajudar a marcar Toco eu Com meu sorriso aberto O paraíso certo Pra vida melhorar Malandro nesse tipo Viva bem, maravilhão Pra quê? Pra me pegar a vida é almejada Mas eu disse pra quê? Pra me levar a vida é almejada Pra quê? A vida é almejada Canta, canta roda Juvelina Chama aqui, chama ali, chama lá Chama lá Juvelina Linda, peru na pedra Lindo demais Lindo demais Música Música